Fala tudo com Murilo Dias no ar, o primeiro talk show do Esportudo e hoje recebemos um ilustríssimo e talvez, muito provavelmente, tristíssimo torcedor do Santos Futebol Clube, apresentador do Desimpedidos, Camisa 21 e muitas outras coisas. Bira, seja muito bem-vindo, meu cara. Fala Murilão, obrigado pelo convite. Pô, realmente, hoje em dia é meio tristíssimo o torcedor do Santos. Faz tempo, né? É, faz tempo, desde que a gente tirou o Palmeiras do rebaixamento com o gol do Thiago Ribeiro contra o Vitória, que o pessoal fala que não. Já vai começar com fake news. Já não tava caindo, mas eu lembro da torcida do Palmeiras comemorar muito aquele gol do Thiago Ribeiro. Claro, estávamos comemorando a permanência no ano do centenário. Você começou com fake news. É o nosso papo. Fala forte. Ô, Bira, pra começar, a gente sabe que, assim, o consumo de certas substâncias, não vou falar o quê, afeta, pode afetar a nossa memória, certo? A sua memória é boa? Minha memória é ruim. É ruim? É péssimo. Será que você vai lembrar onde que você tava no dia 30 de janeiro de 2021? Ah, eu vou lembrar, porque eu tava no Maracanã, sofrendo, triste de novo, né? Que nem eu sou hoje. Então você lembra que um tal de Rony cruzou com um tal de Breno Lopes, um tal de John ficou parado. Eu lembro de um tal de um técnico filha da mãe que fez uma besteira do caralho ser expulso e aí desmontar o meu time pra o Rony achar um passe na cabeça do Breno Lopes, o parar não subir, o John ficar estático. E aí o resto é só. E eu chorar. Eu chorar muito naquela arquibancada com o Fred dos Desimpedidos. Fred dos Desimpedidos que deve gostar muito dessa escalação aqui, né? Gosto. E você, você gosta? Eu não. Sabia que o Breno Lopes era reserva nesse time aqui, né? Ah, eu sei. E eu não tenho no segundo tempo. Exato. E aí, marcou um gol. Mas vamos ser sinceros, Murilo? Aquele jogo ali tava mais pra nós, mano. Olha. Aquele jogo ali só deu Santos, mano. O Palmeiras deu dois chutes. Um com o Rafael Veiga, de falta pra fora. Com certeza. E o gol do Breno Lopes. E foi quanto? Foi 1x0. Então é isso que importa. É isso que importa, meu caro Bira. Pra levantar o clima, te deixar feliz. Qual que foi então o jogo, a vitória, que você mais tem com carinho na sua memória? Do Santos. Vitória que eu mais tenho com carinho. É, que você mais gosta. Que eu tava presente no estádio? Pode ser que sim. Tá. Presente no estádio, eu vou pôr Santos e Colo Colo. Libertadores, que fomos campeões com Neymar e companhia. Neymar fez um golaço. Foi 3x2 pro Santos. Neymar fez um golaço. Pegou a máscara dele pra comemorar. E o Juiz expulsou. Tomou cartão. Tomou o segundo amarelo e foi expulso. Mas eu guardo esse jogo com muito carinho. Porque a gente começou perdendo. Se o Santos perdesse aquele jogo, não ia classificar pra matar a mata da Libertadores. Era fase de grupo, hein? Era fase de grupo. O Santos, inclusive, classifica nessa Libertadores em segundo lugar do grupo. Caramba. E a gente é campeão, olha que loucura. Mas a gente ganha do Colo Colo de virada na vila. Um ambiente, tipo, muito da virada mesmo. Não foi o primeiro jogo do Muricy. Foi o primeiro jogo que o Muricy já estava nas tribunas. E ele acompanha o time do Santos. O Santos ganha do Colo Colo. Vai pra um jogo no Paraguai contra o Serro Portenho. E o Ganso destrói. Porque estava sem Neymar, sem Elano. Era só ele. E o Ganso destrói tudo. A gente consegue a vitória fora de casa. E consegue respirar pra classificação. Ganhar título, enfim. Esse jogo foi na vila, né? Esse jogo foi na vila. Então você vai à vila. Vou na vila, pô. Só pra desmistificar. Não, isso daí é uma piada muito de mau gosto que fizeram comigo. Porque, mano, eu vou muito na vila, na real. Quantos jogos? Eu parei de ir, na real, porque eu comecei a trabalhar com futebol. Real. É uma desculpa muito boa. Mano, juro pra você, velho. Eu tenho muita foto na vila. Tinha o meu lugar especial, que era ali do lado da Sangue Jovem. Não era nem na Torcida Jovem, nem na Sangue Jovem. Era do lado. O maluco vinha me cobrar pra cantar. Eu falava, irmãozão, torce aí que eu torço aqui. Que eu ficava nervoso, porra. Só ficava xingando. Como que eu vira torcendo aqui bancado? Xingando. Xinga. Você fica bravo. É que eu não consigo visualizar você bravo. Tipo assim, muita torcida, né? Fala, não, tem que apoiar os 90 minutos. Depois xinga. Eu não. Tem gente aqui que fala isso aqui, ó. Tem torcedor. Não. Tem jogador aí que não apoia 90 minutos nem fodendo. Porra, tem uns caras muito chinelinho, mano. E não dá, tá ligado? Mas eu comecei a me controlar mais, né? Porque a gente trabalha com... Tem uma imagem a zelar. Nem a nossa imagem, mas acho que o respeito, tá ligado? A gente fala muito de outras pessoas, de outras profissões. E aí eu comecei a dar uma segurada também no meu apito aqui. Porque é foda. Eu realmente xingava muito no estádio. Sabe, torcedor louco? Vou contar uma história pra você. Isso, é isso que eu quero. Histórias. Minha mina, mano. A Ju. Tô com ela, sei lá, sete anos já. Ela ia comigo no estádio. Eu falava, amor, pô, não tenho muito amigo santista. Vem comigo e tal. Santista é ela ou não? Não, corintiana. Mas, na época, ela era meio santista. Porque ela não tinha despertado um amor pelo Corinthians que veio meio agora, assim. Meio louco, assim. Bela fase pra ela ser corintiana também. Não, total, né? Eu falo pra ela, porra, mas você também, né? Nem pra ser palmeirense. Não, sai fora. Minha sogra já é. Aí, mano. Eu falei pra ela, vamos lá comigo na vila e tal. Santos e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, inclusive, era aquele Atlético Mineiro Fred, Robinho. Tá. E o Robinho voltou na vila depois de muito tempo. Ainda não tinha estourado todas as polêmicas. Mas ele volta e, bom, eu me dedico o jogo inteiro a xingar o Robinho. Então, xingando, traíra, filha da puta, vaza daqui, não sei o quê. Mano, xinguei de tudo. Merecido. É, merecidíssimo, né? Você vê que o tempo me absolveu depois. Aí, mano, xinguei tudo. Minha mina vira pra mim e fala, amor, calma. Calma aí, tá xingando muito. Falei, meu, meu jeito de torcer. Esse cara aí é um merda. O Lucas Lima também tava no Santos na época. E eu ficava, se o Lucas Lima também chinelinho do caralho tá acertado com o Palmeiras. Filha da puta. Xingando, mano. Xingando assim, bem desproporcional. Eis que viram um pai com uma criança de colo na minha frente e falam, irmão, vamos apoiar, pô. Aí eu falei, ah, irmão, eu vou apoiar vagabundo que ganha 500 mil reais por mês pra chutar uma bola e não chuta. Tomar no teu cu, torce aí. Você mandou um pai e mandou tomar no cu. Aí a minha mina falou, nunca mais vou no estádio com você. Nunca mais foi. É que você ultrapassou os limites do humor também. Não foi nem do humor, né? Foi do ódio mesmo. Mas, enfim, me arrependi, né? Perdi minha companhia de estádio. Agora eu fico com mais dificuldade de ir no estádio. Porque ir sozinho é chato. Mas não tem nenhum amigo jovem, torcedor de Santos? Juro, mano. Amigo Santista, eu tinha... Eu tinha quando eu era muito moleque, de colégio. Que aí eu ia, porque os pais levavam nós. Você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Mas tem uma parte da família em Santos também. Aí, quando eu ia pra lá, isso é que a parte da família de Santos é corintiana, né? Isso é bom. Cara, então por que Santista? O maior erro do Santos é não ter colonizado a Baixada Santista. Que aí, enfim, a gente perdeu. Não tem estátua do Pelé em cada praia? Tinha que ter, velho. Pra mostrar que é Santos. Fica aí, prefeito de Santos. Fica aí, mano. Fica a dica. Porra, velho. Essa é miótica. Maluco vê ali a estátua do Pelé na praia e fala... Não, é o dono da praia. Enfim, perdemos vários torcedores por aí. Mas Santista, uma parte da família é de Santos, mas é corintiana. A real é que, mano, você nem perguntou, né? Mas eu vou falar. Eu não sei como eu virei Santista. Eu tava pensando aqui... Meu tio é Santista pra caralho. Ele que começou a me levar no estádio, inclusive, quando eu era moleque. E eu falo que a primeira lembrança mesmo que eu tenho de torcedor do Santos foi Brasileirão de 2002, Santos e São Paulo nas oitavas de final. Tá. Eu acho que até então era meio... Eu tenho foto com camisa do Corinthians, moleque, que meu avô é corintiano, me dava. Tenho com camisa do Palmeiras, que meu pai era palmeirense, me dava. Só que no final das contas, mano, eu quis ser Santista. Pô, na época eu escolhi certo pra caralho. E agora? Você arrepende? Ainda não. Ainda não. Tô botando fé aí que tem um grupo do Catar que vai salvar meu tio. Ah, vai sim. Ô, Bira, a gente vai voltar a falar do Santos já já, até porque é muito legal falar do Santos hoje. Ah, para, Bira. Ainda mais sendo o palmeirense maior campeão do Brasil, Bira, dos desimpedidos. Vamos falar então dos desimpedidos? Se eu não estiver enganado, a gente começou quase junto, né, WB, né? E o seu primeiro Fred mais 10, se eu não estiver errado, me corrija, por favor, foi um da Supercopa das Minas, que você ainda nem era chamado de Bira, era Sem Grau, Quechadá. Sim, vários apelidos bizarros. O que eu quero te perguntar são duas coisas, na verdade. Uma, qual foi o ponto seu que mais mudou de 2019 para cá, com tudo isso que você já viveu no Desimpedidos? E qual é a coisa que você tem mais orgulho de falar, pô, isso aqui, apesar de ter essa exposição toda, dinheiro, fama... Mulheres não, porque você é muito bem comprometido. Dinheiro, fama, tá faltando. Mas qual é a coisa que você tem mais orgulho que, pô, isso aqui, de lá para cá eu não mudei e não vou mudar? Uma coisa que eu mudei e uma que eu não mudei. Exato. Cara, acho que é que eu não mudei, velho, é muito meus princípios, tá ligado? Tipo, eu sou um cara de... Enfim, eu sou um cara que me posiciono socialmente, tá ligado? E eu acho que essas questões sempre são mais importantes do que tudo. Afinal de contas, enfim, uma sociedade desequilibrada, as pessoas vão estar desequilibradas e, enfim, injustiças vão acontecer e tudo mais. Então, porra, eu sou um cara que sempre priorizei, não abri mão dos meus princípios, tá ligado? Sou um cara que veio de um trabalho que era com rap, com arte de rua, que era outra parada, nada a ver com futebol, fama, glamour, o caralho. Era uma parada rua, corre, foda, acorda, ganha 50 conto por dia. E, mano, vim para cá e, de repente, tive uma exposição e uma coisa que eu sempre falei, eu não vou abrir mão é exatamente dessa retórica, é dessas ideias que eu acredito de mundo, de vida, que eu acho que, porra, a minha primeira lei é o respeito, então, porra, a partir disso não dá para mudar, entendeu? Então, acho que é uma coisa que eu me orgulho até de nunca ter me corrompido, assim, nesse sentido. Uma coisa que mudou, cara, acho que muita coisa mudou, na real. O que mais mudou na sua vida? Porque, de novo, eu era um cara de bastidor, tá ligado? Não é que quando eu trabalhava também com música, eu era o cara que tocava, que cantava, não, eu era o cara da mesa de som, o cara que azeitava o show e tudo mais. Então, eu sempre fui um cara de bastidor e aí, quando eu me vi ali na frente de câmeras, exposto, pessoas vindo falar comigo nas redes sociais, o caralho, você fica meio, sabe, te dá um impacto, assim, acho que uma coisa que eu mudei foi um pouco essa descontração, acho que eu era um pouco mais tímido, tá ligado? E hoje também a gente vai entendendo a responsabilidade do que a gente faz, acaba virando referência para algumas pessoas e é sempre bom ser uma referência boa, né, mano? Então, a gente procura sempre aprender, tá ligado? Como eu não vim mesmo já desse perfil de protagonista, eu tive que aprender muito a ser o protagonista. Então, acho que ainda aprendo muito, todo dia, em como me comunicar melhor, tá ligado? Então, acho que a grande mudança foi isso, de ser um cara um pouco mais inibido e para virar um cara que, tipo, tem que ser extrovertido, tem que ser simpático, tem que estar... Felizão. Tem que estar feliz, exato. E saber também, separar isso, tá ligado? Acho que é muito difícil também, tipo, pô, mentiria para você se falasse que não é tema da minha terapia, por exemplo, a minha profissão, mas ela é e porque realmente é essa mudança de chavinha, tá ligado? Jamais esperava que tudo isso fosse acontecer. É um rápido, né? Vi a oportunidade, agarrei ela, falei, meu, é hora de mudar de vida e por enquanto tá dando certo. Esse cara aqui merece o seu like e esse vídeo aqui merece o seu like, então deixa o like, se inscreva no canal do Esportudo. Eu vou pedir também para que vocês se inscrevam no canal do Desimpedidos, não tá precisando muito, né? Não, tá precisando pra caralho, queremos bater 10 milhões. Campanha dos 10 milhões, é isso. Por favor, mano, se inscreve aí que o pessoal tá com preguiça. O Esportudo tá na campanha dos 10 milhões também, vai chegar um pouquinho depois do Desimpedidos, mas vai chegar. Então deixa o seu like, se inscreva no canal e bora continuar o papo com o Bira. Bira, você tava falando que você era um cara de bastidor e eu quero perguntar pra você como que surgiu essa oportunidade do o Bira Jara virar o Bira da Tchurma. Como que o Desimpedidos surgiu na sua vida e o que você faria lá originalmente? Pra que vaga você se aplicou lá dentro? Cara, louco, né? Virei Bira da Tchurma. Bira da Tchurma. Doideira. Toca pro Bira. Arroba toca pro Bira. Toca pro Bira era, né? Não sabia? Antes de eu entrar já era toca pro Bira. E aí quando eu entrei o Chico lembra de virar e falar, irmão, você tá pro Instagram pronto já, mano. Já vou divulgar vocês, fudeu, não sei o que. De repente é isso, né? O bagulho estourou. Cara, eu cheguei na NWB, né? Que é a produtora do Desimpedidos. Fui fazer uma entrevista tanto pra produção quanto pra estagiário de conteúdo. Fiz a entrevista pra produção, o pessoal até brinca que quando eu saí da entrevista, a produtora, a chefe de produção, tava no telefone ali fora, viu eu saindo pra esquerda, passou dois minutos, eu voltei pra direita. Errou o caminho. O cara tá errando o caminho, eu acho que não é o produtor que eu quero. Só que aí eu tinha também essa entrevista de emprego com a equipe de conteúdo ali do Desimpedidos, que inclusive, mano, foi isso, eu mandei meu currículo, sei lá, uns seis meses antes. Você sabia o que era o Desimpedidos? Você acompanhava? Cara, eu tava ligado que era um canal de futebol na internet, mano, eu já tinha visto alguns BTSs, que era o quadro do Bolívia, né? O Bolívia Talk Show. Mas, não, não acompanhava, não sabia o que era. Mandou aí, foda-se. Mandei, vi ali, tá ligado? Falei, meu, preciso me recolocar no mercado, que eu tava, eu trampava ali numa revista independente, né? A Vai Dar Pé, que era um coletivo ali que a gente criou na faculdade, virou uma revista, ganhando edital, a gente imprimia a revista, distribuía gratuitamente, fazia um monte de evento também. Foi aí que a gente começou a se envolver mais com rap, reggae, samba e, enfim, tava muito ali e acabou o edital, acabou, acabou o dinheiro do edital. Acabou a grana. Acabou a grana, e aí? E aí todo mundo começou também a fazer teu corre e tal, conseguiu um frilo ali numa produtora, o outro entrou na Folha, o outro entrou em outro lugar, não sei o que. E aí eu comecei a fazer muito frila, tipo, eu fui delivery de floricultura, eu fui garçom, eu, porra, o Ui sempre falou isso que o último currículo que eu entreguei foi na padoca que tinha aberto na esquina de casa e tinha deixado o meu currículo lá no Desimpedidos, tipo, sabe, LinkedIn, aquelas vagas que abrem, você falar Desimpedidos, ah, mano, vou fazer... Você tava pra jogo pra tudo, né? É, e ninguém tava me contratando, eu falei, mano, eu tô fudido aqui, quase um ano desempregado, um ano e meio na real, já entrando em depressão, tipo, fudido, aí você, ah, vai, foda-se, mandei, não achei que ia dar em nada, né? De repente, recebi uma ligação, cheguei lá na produtora pra essa reunião de... pra essa entrevista de conteúdo, a chefe de produção me viu, falou, pô, você também mandou currículo pra produção, né? Vamos já fazer a entrevista. Fiz a entrevista com a produção, não deu certo, e aí no conteúdo, é legal esse bastidor, porque quem fez a entrevista comigo foi o Maurício Terra, que era o diretor do Desimpedidos, e o Paulo, sim, que na época era assistente de direção, mas também era personagem já, o Paulo Peruca. Paulo Vita, que faz o programa com a gente ali. E aí, eu fiz a entrevista com os caras, tal, quando eu saí, o Paulo disse que vira pro Maurício e fala, ó, acho que não é esse perfil, hein? Eu acho que ele é bom pra equipe de criação da produtora, que é a equipe que monta os projetos pra vender pras marcas, tudo mais. Aí, o Maurício falou, pô, mas não é legal ter alguém de criação, com a cabeça ali de criação no conteúdo? Que é legal um cara que pensa diferente, assim, ele é um cara que pensa diferente de todo mundo aqui, vamos botar ele. É, você tinha um perfil completamente diferente do Chico, do Bia, do Fred? Completamente, completamente, pô, vindo de outro lugar, tá ligado? Então, foi muito louco, assim, porque aí fui contratado como estagiário mesmo de conteúdo, e passou, sei lá, um mês, o Fred já tinha me botado ali no Fred mais 10, teve uma aceitação bizarra, um simples oi, tá ligado? Que eu não falei nada, eu só falei... Feliz Brasil! Não, então, nem isso, era o primeiro que eu falei, a primeira coisa que eu falei foi, tipo, o Fred vindo e falando, Kishadá, vem dar um salve aqui pro pessoal, o nosso novo estagiário. Aí eu vou e falo, e aí, galera, beleza? Foi nesse, foi nesse Fred mais 10 das mina, não foi? Foi, foi, foi. Eu falo isso, gargalhada no estúdio, em comentários, quem é esse cara que apareceu no final? Que loucura, esse cara é bom, meu Deus, nós... Mano, bizarro, bizarro, nunca imaginei isso. E aí, no próximo programa, eu vou sentar, o Fred fala, não, senta aqui na frente agora. E você entrou no Desimpedidos numa fase muito de transição, tanto do Fred mais 10, que é um dos principais, se não o principal programa da casa, né? Não podia mais passar lance, não sabia, né? Uma indefinição de conteúdo, tanto que o Bolívia logo depois sai justamente pra ir pro Camisa. O que que você acha do conteúdo que o Desimpedidos faz hoje? É um canal ainda de futebol, como você falou, que você se aplicou pra vaga, ou um canal já puramente de entretenimento esportivo? Cara, hoje, eu acho que a gente acabou seguindo uma linha de entretenimento esportivo, muito mais do que um canal de futebol. Muito também pelas, porra, pelas decisões tomadas ali, tipo, a própria ida do Fred pro BBB. Então, a gente se aproxima mais do conteúdo de entretenimento hoje. Porém, estamos sempre tentando, na real, resgatar o futebol. Eu sou de uma ala do Desimpedidos, que briga muito pra ter um programa de futebol dentro do canal. Tenho lá no Camisa, várias, tem, mas eu queria um no Desimpedidos, que eu acho que o pessoal sente falta. Quem acompanhava o canal e se fidelizou como público numa época de Bolívia, de debate a sopra... Fred mais 10 com lance. Fred mais 10 com lance. Sente falta do futebol hoje. Tanto que o próprio Fred mais 10, hoje a gente tá começando a dar uma repaginada. O próprio Desafio do Fred também. Tem programas novos que estão aí por vir. Tem um quadro com a Bianca, que eu acho muito legal. Spoilerzinho, dá pra soltar alguma coisa? De programas novos? De programas novos? Cara, vai ser legal. Legal. Então fica aí que vai ser legal. Vai ser legal. Assista o Desimpedidos. Não, eu tô tentando trazer um programa de debate, tá? Pro Desimpedidos. Uma ideia em conjunto com muitas pessoas, que, pô, deu um match foda ali. E tamo aí, vamos começar a pilotar. Então acho que vai ser legal. Uma coisa bem diferente também. Mas não posso falar muito mais não, porque vai que o bagulho não anda. Ou toma bronquinha também, né? Não sei, né? Então, mas tenho certeza que vai dar certo aí. Vai ser legal. Tamo mudando aí algumas coisas na programação. Conte com a minha audiência. O Bira, você é jornalista, formado em jornalismo, e eu queria saber de você se o convite pro Camisa satisfez justamente essa sua vontade de falar, entre várias aspas, né? Um pouco mais sério sobre futebol. Porque o Desimpedidos, a gente tá conversando aqui, o Fred mais 10, principalmente, virou negócio de game, né? Jogos lá do Paulo. Satisfez um lado seu de jornalista, mesmo, falar, porra, vamos falar, debater de futebol em um novo canal? Não, sem dúvida, né? Porque eu ainda sou apaixonado por futebol, não por entretenimento. Então, o negócio é que, quando veio o convite do Camisa, eu confesso que eu mal pensei, assim. Eu falei, porra, lógico, sabe? Mais um espaço dentro da casa, me colocar, tá ligado? Internamente também, como uma pessoa importante. Ganhar um aumento. Não? Ah, depende. Caralho! NWB, Nike, Centauro e afins? É, apareceram outras coisas, como a Nike, né? Enfim, que mudou também muita coisa, mas do Camisa 21, cara, sem dúvida satisfaz esse lado jornalista, mas acho que mais do que isso, acho que ele satisfaz um lado mais meu, tá ligado? Nem ter um jornalista, porque, por exemplo, Prateleira não é um programa jornalístico, tá ligado? Ele é um entretenimento, mas ele é um debate de futebol. Sim. A gente tá falando coisas ali levianas, às vezes sem embasamento nenhum, no puro achismo, no puro gosto, mas eu acho que é isso que faz o futebol brasileiro nas camadas sociais, sabe? Sim, sim. Quando você encontra o seu brother, você não vira pra ele e fala, não, mas o Gabriel Menino tem tantas recuperações de bola, ele se movimenta em todos os lados do campo, não, você fala, pô, o Gabriel Menino tem um nome, pô, a menina vai se foder, né? Sei lá, você começa a querer tirar onda do todo. Olhar pro futebol e por outro lado. Exato, por um lado mais torcedor, um lado mais descontraído mesmo, de, pô, tamo, sabe? Todo mundo aqui, ninguém é o expert, sabe? A gente tá aqui pra tocar uma ideia despojada. Não tamo no ESPN, né? Exato, não tamo de terno, mano. E cá entre nós, mano, se até esses caras de terno falam merda pra caralho, imagina nós, velho. A gente é muito mais despreocupado quanto a isso, tanto que é até difícil do pessoal entender, e a gente também tá num momento do camisa, de pensar mesmo qual linha editorial seguir mais, se uma linha mais despojada, engraçada e tudo mais, falando de futebol, ou uma linha mais de credibilidade jornalística. Tamo nessa discussão. O Hernan pesa um pouco pra esse lado, né? O Hernan pesa pra esse lado, mas não só ele, mas como as transmissões que a gente tem brigado pra ter no camisa, então, a gente fez Red Bull, Bragantino e Cruzeiro, eu e o Chico, fizemos o Remo e São Bernardo na Série C, também eu, o Chico e o Hernan. Então, a gente também acha que tem que ser muito equilibrado isso. Então, hoje até é difícil, porque a gente perdeu no Meiuca, né? O Dodô e o Bolívia. A gente tá hoje no Meiuca com um corpo que é eu, o Magal e o Hernan. E eu e o Magal, a gente parte muito de um mesmo lugar, né? De ser um cara mais despojado, engraçado e que vai falar de futebol. E a gente perdeu um perfil de jogador de futebol, que tem credibilidade. Sim. Então, hoje a gente tá buscando ter um match melhor, tá ligado? Entre um conteúdo mais descontraído, que nem o Prateleira, e um conteúdo mais sério, como o Meiuca. E a saída do Bolívia, pesou como pra vocês lá dentro? Foi uma bombinha que estourou? Ou vocês já estavam vendo que estava caminhando pra esse lado aí? A saída do Bolívia, você diz agora do Camisa. Agora do Camisa. Ah, cara, porra, eu lamento muito essa saída, sabe, Murilão? Porque é um amigo meu, é um cara que eu sempre admirei pra caralho lá dentro, um cara que me ensinou muito, devo muito a ele, tá ligado? E acho que é isso, ele tava com alguns problemas ali dentro, internamente, as pessoas com problemas com ele, ele com as pessoas, e rolou um desgaste ali, que... Dez aninhos de produtora também, né? É, e a gente fica muito vendido nessa hora, tá ligado, irmão? Os outros apresentadores. a gente não decide nada, tá ligado? Então, fica nesse lugar de, porra, é isso, eu só tenho que lamentar, tá ligado? Porque, eu adorava dividir mesa com ele, eu adorava, mano, trocar com ele no dia a dia, e, na real, que, mano, eu acho um cara genial, tá ligado? Acho que a gente perdeu um cara genial, que já tá fazendo coisas geniais no Peleja, no Paramonte, e, tenho certeza que só vai, cada vez mais, ter sucesso, porque era um cara importante. É, muito do Bolívia, muito do Camisa, velho, é uma linha editorial do Bolívia, né? E, inclusive, quando ele saiu, é, pra mim, foi uma questão muito de honra, então, eu vou fazer esse projeto dar certo, tá ligado? Isso aqui. porque é um irmão meu também, e, porra, a gente é muito alinhado no que a gente pensa, e, enfim, uma pena mesmo ter saído, mas é isso, já que saiu, eu vou, então, levar esse legado nosso, tá ligado? Pra, pras cabeças aí, vai dar certo, o Camisa, porque, porque veio de uma ideia de um cara genial, e, eu sou um cara que comprei essa ideia, e eu vou levar ela até o final, tá ligado? Então, é muito esse lugar, muito triste, na real, eu lamento demais a saída dele, sempre que possível. Fica aqui o convite, já pro Bolívia, ser um dos próximos convidados do Fala Tudo, fica o pedido pra você, mais uma vez, dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal do Esportudo, e agora, mais uma rodada de pedidos, de inscreva-se, pro Camisa 21 também. Por favor. Tem campanha pra quanto agora lá? Um milhão. Um milhão. Tamo querendo um milhão, tamo chegando quase em 700 mil, aí, até o final do ano, um milhãozinho, hein, família? Então, vai bater, vai bater. Vai bater, vai bater. Deixa o seu like aqui, se inscreva aqui também. Bira, falamos do Camisa, bastante, se quiser falar mais, fica à vontade pra falar sobre qualquer coisa, pra falar tudo com o Murilo Dias, mas, eu tenho uma curiosidade, muito de fã do programa, que é em relação aos episódios perdidos, do Fred mais 10. Que culpa leva o Bira Jara? E eu queria que você contasse alguma, cagadinha que já rolou lá, que, foi-se um episódio, e nunca mais veremos. uma cagadinha. Ó, mano, dos episódios perdidos, na real, mano, só teve um que foi minha culpa, tá ligado? Aquele do, que vocês se enrolaram com fita crepe, o caramba, ou esse não? Ou esse era brincadeira? Esse, esse que me enrolaram com fita crepe, foi porque eu me fudi tudo, né? Sim. Ah, não, não, esse daí, é, foi isso. Ou teve dois? O que aconteceu? A gente gravou um programa, tipo, oito meses atrás. Certo. E aí, o programa nunca foi pro ar, virou uma gaveta, tá ligado? E aconteceu alguma coisa que a gente perdeu, perdeu não, a gente perdeu gaveta, sei lá, mano, e aí falaram, ah, bota aquele programa que a gente gravou. Só que a gente gravou, e eu tava vestindo uma parada que, enfim, depois ficou complicado, entendeu? Não quer soltar? Não vou soltar, porque não me orgulho, enfim, enfim. Camisa de outro time? Tava com uma camiseta e deu merda, aí com o que tava na camiseta, e aí eu perdi, a gente teve, não pôde publicar o programa. Eu tô muito curioso agora. E a galera que tá assistindo? A gente teve que gravar, no dia seguinte, uma parada que ia entrar no mesmo dia. Tá. E aí os caras falaram, bom, então vai ser um Fred Mais 10 curto, e, Bira, você se fodeu, tudo é na tua conta. E aí fizemos um Fred Mais 10 extraordinário, com os caras falando, ó, o Bira fodeu tudo. Sim. Foi o único, tá? Perdemos outros. Que não foi com a sua? Não. Um deles... Quer colocar no bumbuzinho de alguém, ou deixa... Não, pior que não, mano, um deles, inclusive a gente perdeu, muito curioso, inclusive, a gente perdeu porque tinha a TV do Fred Mais 10, que o Fred dava as porradas. Tinha. Beleza. A gente quebrou essa TV um dia. O crack deu um tapa forte, ou foi encenado também? O crack deu um tapa forte, que deu uma pifada, e aí a gente fez um velório da TV, e, mano, pisou na TV, quebrou a TV inteira. Por quê? Porque a gente tinha fechado uma ação com a Samsung, que tinha dado uma TV nova. Eu lembro disso. Por isso que a gente quebrou tudo. eis que, depois que a gente gravou esse programa, ah, tem gaveta, tá suave, não sei o quê. Foram ver, a gaveta era com a TV antiga. Antiga. E aí já tinha um contrato com a Samsung. Aí falaram, bom, caiu o programa, tá ligado? E era um programa também que tinha caído, porque o Chico fica de cueca, e fica sentado em mim, tipo, o programa inteiro, e o pessoal ficou, mano, um pouco chocado. É, isso não pode ser family friendly, porque, tem um cara semi-nui, mano, sentado em você o programa inteiro, falando um monte de bacharia, tipo, aí caiu esse programa também. E deixa eu te perguntar, alguma, esse episódio, ou algum outro, até não por bronca, mas alguma coisa que você queria muito que desse certo, não deu, audiência pegando no pé, você já pensou em desistir, em falar, ó, obrigado, valeu enquanto durou, mas... Lógico. Que momento? Vários momentos, mano. Consegue pensar em um aí? E vou ser bem sincero, lá na produtora tem até uma piada, que é quando o Bira quer desistir, o pessoal fala, chegou a hora das férias dele. Aí eu saio de férias e volto mais tranquilo, não desisto de nada. Mas já pensei, mano, já pensei, porque, cara, acho que é isso, eu não, não vim preparado, né, e eu sou um cara que tenho dificuldade com crítica, tá ligado? E não por achar que eu tô sempre certo, mas... Porque a crítica na internet, ela vem sempre um pouco mais pesada. Ela perde a mão, com certeza. Ela vem num tom mais foda. E, porra, isso pega muito, tá ligado? Tipo, eu sou um cara inseguro, tá ligado? Então, tem momentos que eu fico meio pá mesmo, tipo, não aguento mais, tá ligado? Eu, porra, já tive grandes discussões com os meninos lá dentro, tá ligado? Tipo, principalmente o Fred mais 10, que eu já tive mais problema, assim... Alguma coisa que queria que fizesse, você não queria? Tipo, mano, a parada do Natal ali, tá ligado? Do macarrão? Do macarrão, foi um bagulho que eu não queria fazer, porque eu já tinha feito, e aí começou a virar uma parada, tipo, ah, não, você que faz essa parada, e eu, tipo, mano, não sou eu, todo mundo faz, só eu não vou fazer, tá ligado? E brigava muito, inclusive, com eles, porque era um período que eu tava tentando começar a me colocar como um comentarista, como uma pessoa de mais credibilidade, e isso me deixou muito puto, virou um sucesso no público, tipo, a galera adora, mas até falando pra galera, mano, de verdade, é um bagulho que, tipo, não é legal, não, odeio, odeio, acho zoado, tá ligado? E é isso, eu volto a repetir, se é um bagulho que todo mundo faz, acho do caralho, a partir do momento que virou comigo, eu comecei a achar que eu tava sendo um pouco humilhado demais, tava sendo descredibilizado demais, e aí, porra, em vários momentos, eu já, já cogitei isso aí mesmo do programa, já conversei muito com os moleques disso, mas teve algum que foi, que você falou, cogitei, isso é interessante, teve algum que você, que chegou muito perto, assim, do limite, foi esse do macarrão, foi esse, porque o programa saiu no Natal, e eu peguei Covid nesse ano, e eu perdi meu Natal e meu Ano Novo, então eu tava isolado, sozinho, ouvindo geral xingando, porque eu termino o programa, inclusive, falando tipo, teu Natal vai ser uma merda, que nem o meu tá sendo, tá, e, a gente esquece, né Murilo, mas tipo assim, porra, a maior parte do nosso país é católica, mano, e o Natal é uma data religiosa, exato, então na hora que eu falei, seu Natal vai ser uma merda, eu recebi muita gente me xingando, falando respeito ao aniversário de Cristo, Ah, foi por esse caminho, mano, muito, e muita gente falando, seu mole do caralho, eu sei o que lá, e eu tava num período tipo, primeira vez que eu tinha pegado Covid, a gente tinha uma vacina na época, ou duas só, tá, sim, sim, então eu ainda tava muito tenso, porque eu fiquei paranoico de Covid, tipo, era do cara que, mano, desceu o elevador, subia, passava álcool no corpo todo, tá ligado? Corretamente, não, e fiquei paranoico mesmo, era tipo, descia pra pegar alguma coisa lá embaixo, que na época eu morava ainda num prédio, voltava, toda roupa ia pra lavar, voltava pra lavar, me trocava na lavanderia, tipo, um bagulho louco, assim, me pegou um pouco, e aí eu peguei o Covid, tava assustado, tá ligado? Eu tive sintomas fortes, e ao mesmo tempo, eu abria meu Instagram, e era tipo, papapapapapa, então, mano, foi um período que eu cheguei até, mano, ah, foda-se, cheguei a mandar mensagem pros moleques, falando, rapaziada, voltando aí do recesso, a gente precisa trocar ideia, acho que eu não quero mais fazer essa coisa. Ah, você chegou a falar. Cheguei, e a gente trocou uma ideia, na verdade, e eles sempre me convencem, na real, de que tá tudo bem. Sim, isso que eu ia perguntar pra você, quem que segura essa barra, de tipo, te ouvir, é, você é um ombro, né, realmente nesse momento, é alguém do programa, é o Chico, que é teu amigo, é a Ju, é sua namorada, alguém da sua família, quem que te ajuda a segurar essa barra nesses momentos? Cara, muita terapia, faço uma terapia, isso daí, porra, mudou minha vida também, tava, já tinha feito antes, mas fiquei muito tempo sem fazer, e porra, quando você faz, mano, se organiza a tua cabeça, tua mente, você consegue ser uma pessoa mais equilibrada, então, pra caralho, faço uma terapia com o maior orgulho, é, a Ju acaba também ouvindo pra caralho, eu fico até com dó dela, às vezes, e, do programa, cara, eu tenho uma amizade muito forte com o Chico, é o cara que, porra, é meu ombro amigo lá, pra caralho, mas tem um companheirismo muito foda com o Paulo, tem um companheirismo muito foda com o Fred também, com o Danilo também, então, nós cinco ali, a gente se sustenta muito, tá ligado? então, a gente tem vários momentos que, um, quando tá um mais desequilibrado que os outros, que a gente troca ideia, e tenta confortar, tá ligado? Ouve, já teve mais de uma vez, né, pô, fiquei pensando aqui, teve essa, teve a caixa misteriosa, a última, que eu saí do programa, falei, eu não vou fazer, qual foi a última? foi que era com bicho vivo, na caixa misteriosa, aquela caixa, que vocês entravam na caixa, era essa ou não? era um que a gente procurava um bagulho num escuro, é, é que vocês entravam no ambiente, que a gente fazia a caixa, e, quando abriu a caixa do Chico, que era o primeiro, e era a bicho, eu falei, mano, a única coisa que nós combinamos, que eu não ia fazer, então, tô indo embora. Ah, você vazou no meio do programa? Fazei, não, tá gravado, pá, tipo, fica meio climão, tá ligado? Porque o editor é muito bom, mas, ficou climão, falei, vão tomar no cu, vocês acham que eu sou otário, ah, foi pesadinho, foi, e aí, eu saí fora do programa, e, e aí, a gente teve uma puta conversa também, não sei o que, porque, porra, foi o que eu falei, mano, a gente tem alguns combinados, então, não custa caro, eu segui eles, né, e bicho vivo é um bagulho que eu não mexo, mano, primeiro que eu acho o maior dó do bicho vivo, tá dentro do bagulho, e segundo que, mano, não curto, tá ligado? O único bicho vivo que eu curto é meu cachorro, e meu gato, de resto, mano, de verdade, eu não sou muito do animal, tá ligado? Sim. Tipo, cavalo, mano, não, tô suave de cavalo, tá ligado? Bonito, mas lá. legal, uns boias, vaquinha, legal, mas, mano, vamos virar a página dos momentos tensos do Desimpedidos? Vamos. Vamos, porque eu quero perguntar pra você, ó, vamos citar aqui alguns nomes, colando, tá? Ronaldo, Romário, Adriano, Roberto Carlos, qual que foi o cara, o jogador, ou até não precisa ser jogador, né, vocês gravam com influencers também, que você mais curtiu, que você era fã, você falou, caralho, todo lado de um cara que, porra, jogou pela seleção, e qual é o cara que você sonha muito em gravar e ainda não chegou o momento? Caralho, sabia que essa resposta eu sempre falava Diego Ribas, aí falaram, mas, Bira, você já falou com o Diego Ribas. Voltando à primeira pergunta, sobre memória boa, que vimos que não. Exato, mas, cara, você falou quatro caras que, toda vez, eu joguei pesado pra você. Quando a gente conheceu os quatro, todos, eu fiquei que nem um idiota, mano, de verdade. Eu acho que o Ronaldo foi o que mais me pegou, mano. Por conta de estar no Fred mais 10, ou por ser o Ronaldo? Cara, por conta de ser muito sangue bom, tá ligado? Nos bastidores? Gente de coração, mano, dos melhores, assim, cara muito legal, tá ligado? e conheci ele, inclusive, na Liberta, que eu fui, o Santos perdeu, fiz um evento com ele, do Santander, e ele, ele tava lá, inclusive, gravei com ele, gravei ele falando, feliz Brasil, que porra. Foi qual a Liberta? Isso aí? Aqui o Palmeiras, eu não me arrisco lá, 20, 21, 22, que pra mim é tudo o mesmo. Libertadores 2020, em 21 foi disputado a final. É isso, foi disputado em 21. Aí, mano, porra, o Ronaldo foi foda, velho, porque é isso, troca ideia, isso aí, mano, dá risada com o cara pra caralho. Romário, foi surreal também, porque a gente foi na casa do Romário, a gente fez o Fala Brasolio com ele, e tipo, porra, comprei uma camisa, enfim, tem esse detalhe, eu tenho a camisa do Tetra, do Romário, camisa 11, original, de jogo. Autografado pelo time inteiro do Tetra, que eu fui fazer um aniversário do Tetra, na CBF, lá na granja. Faltava Ronaldo, Romário, que é brigado com a CBF, não tava no dia, Raim e Branco. Encontrei o Ronaldo, Check. Encontrei o Romário, Check. Não, esqueci a camiseta. Esqueci a camisa em São Paulo. Fiquei puto, mano. Nossa, eu lembro de chegar no aeroporto e ficar, não, rapaziada, esqueci a camisa, todo mundo, nossa, vai tomar no cu, velho. E o Romário é foda de encontrar, mano. Então talvez esse seja o cara que você queira gravar de novo, justamente, pra pegar. Talvez seja, porque, puta que pariu. De verdade, mano, porque assim, o Ronaldo tem muita marca junto com ele, o próprio Roberto Carlos. O Adriano também é difícil pra caralho. Mas o Romário me pega mais que o Adriano, porque aí eu tive oportunidade e não trouxe. Tanto que eu comprei uma camisa do Vasco e peguei o autógrafo na camisa do Vasco. Foda-se. porque eu falei, não, pelo menos em uma camisa vai ter o autógrafo dele. Ah, então você comprou a camisa do Vasco, levou e esqueceu a sua? Não, eu comprei a camisa do Vasco lá no Rio já. Ah, Horas antes da gravação. Já sabendo que você não estava com a sua? Exatamente. beleza. Já triste. Falei, não, mas não dá pra ficar sem nada. Pô, pega um papelzinho vegetal, passa por cima. Não, então, mano, sabia que eu fiquei pensando, será que eu corto a camisa do Vasco? Ah, ia ficar lindo. e cola assim. Ia ficar realmente? Porque foda-se, entendeu? A camisa do Vasco. Eu adoro o Vasco, não tenho nenhum problema com o Vasco, mas foda-se, era a camisa de 94 e o Romário, pô, que vale a intenção, mas não fiz isso. Todo respeito ao manto, senão o nosso cameraman ali ia te... ia desligar a gravação agora e ia vazar, vai tomar no curto. Eu adoro o Vasco, velho. Do Rio eu acho que é o que eu mais gosto. É o maior do Rio, né? Ô Bira, deixa eu perguntar, em casa agora tá tudo bem? Tá bem, tá bem. E com o nosso Santos, Futebol Clube, tá tudo bem? Ah, Murilo, vagabundo essa pergunta. Que suspiro triste, cara. Sabe que não tá tudo bem, tá tudo um lixo, mano. Cara, eu não sei o que dizer na real, o que você quer que eu fale? Eu quero que você me fale qual bairro que fica o Estádio Urbano Caldeira, já aprendeu isso? Fica na Vila Belmiro. Ah tá, porque caso alguém não saiba, nosso querido Bira, foi perguntado, do Torno, poderoso Torno, né? Que fez essa pergunta pra você. Bira, onde que fica o Estádio Urbano Caldeira? Qual foi a resposta? Vila Isabel. Vila Isabel. Mas é porque na Rua a Princesa Isabel, mano. E aí eu confundi, tá ligado? A memória é foda nesses momentos, né? É, e eu não sou nativo de Santos, então eu não tenho tanta afinidade, assim. E não vai tanto? Aí complica. Eu sou do Canal 1 ali, que é com a São Vicente, então, mano, e é a parte da família, então, mano, não sou muito ligado em bairros. Não sabia que o bairro se chamava Vila Belmiro, eu sou bem sincero. E acho que não é vergonha não, tá? Eu não sou professor de geografia, caralho. Mas a pergunta que eu quero fazer agora é, chegou a hora? Cai esse ano ou não cai? Cara, Murilo, vou ser bem sincero com você. dos três últimos anos que o pessoal falou que ia cair, eu acho que esse é o que mais tinha a chance mesmo de cair. Tinha? No passado? Cara, eu acho que tinha. Vou te explicar por quê. Me explique, por favor, que eu tô curioso. Eu acho que o elenco do Santos não é tão ruim quanto parece. E o técnico? O técnico, eu acho que tá um pouco parado ali com todo o respeito ao Odae, mas tá um pouco parado aí no tempo. Eu acho que o time do Santos propõe pouco, pra um cara que ainda teve o privilégio de pegar duas pré-temporadas de um mês, era pra o time estar jogando, pelo menos você ver o objetivo do time, sabe? Eu não acho o time do Santos ruim do meio pra frente. Eu acho um time muito bom, inclusive. Um time forte. Porque você tem... É que agora machucou, mas você tinha o Alisson como volante, que é um volante muito bom, foi o volante da nossa Libertadores. Vice Libertadores. É, sempre vou votar. É, a gente... Você tem o Doge, que é um cara que jogou muita bola no Fluminense, foi pro campeonato japonês e tá... É um dos líderes em recuperações de bola do brasileirão. Lucas Lima? Você tem o Lucas Lima, que voltou bem, uma grata surpresa, porque... eu não botava fé nenhuma. Zero fé. Zero. Eu achava que, mano... Depois que tiraram o contrato de produtivo que renovou... Eu achei que quatro meses ia voar. Depois... Eu também achei que ia foder, que o cara ia largar tudo, mas não. Tá se entregando, você vê que é um cara que, pô, acha passos interessantes, mexe no jogo. Quando ele tá dentro do jogo, ele mexe no jogo. Você tem... O Soteudo, que é uma referência técnica e brigaria por titularidade na maior parte dos times do Brasil, se não todos, tá ligado? Calma. Acho que... Não, é... Não, de verdade. Se pensar assim, no tete-a-tete, pra mim, ele só não é titular em Palmeiras e Garra. No Flamengo, eu acho que ele brigaria por titularidade, porque, pô, se até o Everton Cebolinha tava ali resgatando o futebol... Tendo chances. É, eu acho que o time do Flamengo tá até tentando se achar ali. Eu acho que um ponto como ele faria sentido. Você tem o Soteudo, você tem o Marcos Leonardo, que foi o artilheiro do sub-20 e mais que provado que quando ele tem alguém perto dele, ele faz muito gol. E você tem o Mendoza, que foi um destaque do Ceará, não é um ótimo jogador, mas não é um péssimo jogador. É um jogador que compõe o elenco muito bem. Sim. Então não é um time ruim, mano. Você olha ali e você fala, mano, desculpa. Vai comparar com outros times aí. Você fala, mano, não dá, mano. Entre os quatro de baixo não fica, tá ligado? Tá, então se não fica entre os quatro de baixo, previsãozinha de posição que o Santos termina o brasileiro. Acho que a posição que tá hoje, décimo segundo, décimo terceiro, não acho que vai ser... Muita fé no coração esse palpite. Não, não acho que vai ser um ano bom, tá ligado? Acho que mais um ano jogado fora. Acho que o presidente do Santos também tomou algumas decisões ruins. Uma delas é o próprio Falcão como diretor de futebol. Ah, logo logo vaza. Logo logo vai pra seleção. Parece que vai pra seleção. Logo logo vaza. Eu não sei de onde vocês estão tirando isso, o CBF, mas assim, obrigado, mano. De verdade. Livramento ao Santos. Não, o CBF e o Vasconha tá foda, velho. Que, mano, trouxe Carabarral, Juan e agora o God of Zaga. Que era o God of Delivery no Santos. Então, mano... O God of Delivery é foda. Vasco, o CBF, porra, tamo junto. Mas... Eu acho que é isso. Não é um time ruim, tá ligado? Mas acho que... E você ainda tem o Ângelo que é uma ótima promessa. Tá. Você tem aí o David Washington que é outra ótima promessa. São jogadores de 17 anos que entraram, por exemplo, e começaram a decidir jogos antes do Hendrick que era colocado como o grande jogador dessa geração. Então, tipo... São jogadores bons. Você tem um goleiro muito bom, o João Paulo, que é um goleiro que vira e mexe é até colocado como o maior goleiro de defesas difíceis, né? Nas estatísticas. Não... Eu acho, por exemplo, que podia já ter tido a discussão se ele tem vaga de terceiro goleiro. Ai, ai, ai. Eu vou até beber uma água. Eu acho que o Everton, o Bento e ele são os três goleiros que tem esse poder, assim, de ser um terceiro goleiro da seleção. Terceiro goleiro para brigar com o Alisson e com o Ederson, né? Hoje eu nem convocaria o Alisson. Eu deixaria o Ederson, o Everton e daria uma chance para mais um desses do Brasil. Que por acaso seria o João Paulo. Pode ser o João Paulo. Tá. Mas pode ser o Bento também. Zero clubismo. Lucas Peck também está bem... Tá bom. Tem uns caras bons aí. Mas acho que é um goleiro bom. Então, mano, você vai olhar e não é um time que vai cair, mano. Não é um time que é para cair. E eu falo, se você fazer um cara a cara entre Santos e Corinthians, eu tenho certeza que você vai preferir jogadores do Santos, mano. Tem gente que tá ligado. Tem gente chorando no estúdio. Não, mas o corinthiano tá chorando que nem o Santista tá chorando, mano. Tipo, de verdade. São dois elencos péssimos. Corinthians cai? Péssimo. Corinthians cai? Eu acho que briga como o Santos briga, entendeu? É que eu acho que não cai nenhum dos dois. Ah, eu podia cair um, né? Por exemplo, hoje quem vai cair? Eu acho que Goiás cai. Eu acho que Vasco cai, mano. Desculpa. É uma previsão que eu já achava também que Vasco ia cair. Eu acho que Red Bull Bragantino tem grande chance. Caralho. E eu acho que fica ali essa última vaga pra Curitiba que, porra, dá pra ver que não tá rolando. Não tá rolando, exato. Não acho que os dois caem. Mas não me surpreende se em algum momento do campeonato eu ver Santos e Corinthians na zona de rebaixamento, entendeu? Me alegraria muito se isso acontecesse. Não, não precisa disso. Precisa um pouquinho. Cair é a especialidade de outros paulistas. Ganhar libertadores também. Ô, Bira, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já indo pra reta final aqui do nosso papo. Você é um cara de posições muito fortes em relação a tudo da sua vida. A gente já tá conversando sobre isso. É, podia até ser menos, mano. Calma. Muita dor de cabeça. Calma, cara. Calma. Eu quero saber a sua opinião sobre a Arena dos Santos. Você é um cara que prefere ele manter a vila raiz ou você prefere entrar no role das arenas? É difícil essa discussão, né? Cara, Arena dos Santos. Eu sou muito fã da vila. Sim. Mas eu também acho que a vila tá muito caída, mano. parada no tempo. Eu acho que eu deveria... Tipo, eu acho que ela tá indo de templo pra um bagulho humano, defasado, tá ligado? Tipo... Você já andou de elevador na vila? Minha pergunta é essa. Você já andou de elevador na vila? Já peguei o elevador da vila. É triste, né? Ah, cara, não é tão triste. Eu sou um elevador, sei lá. Mano, não sei qual... O corredor é foda, tá? Quem já viu... Cheio de pintura foda de título. O time de meia a dois, de meia a três. Você tem ali, mano, grandes ídolos do futebol brasileiro. Justamente ficou parado nessa época. Não, caralho. A gente foi campeão na Libertadores agora, irmão. O melhor jogador do Brasil que todo mundo adora mamar é... Rafael Veiga. Não, Neymar Júnior. Ah, tá bom. Desculpa. Confundi, confundi, poxa. Neymar Júnior, que é colocado aí como um dos grandes camisas 10 da seleção, o maior artilheiro da seleção brasileira é que iria dar baixada. Então, a gente tem muita história, a gente tem muito... Mas é isso, acho que não está acompanhando mesmo o estádio, tá ligado? Mas você é a favor da arena ou não? Eu não sou a favor da arena. Não é? Eu sou a favor de uma reforma, tá ligado? Eu acho que, inclusive, a Argentina está fazendo muito bem isso, fez agora com o Monumental, que é a reforma dos estádios, a modernização dos estádios, mas sem ir para esse modelo de arena, tá ligado? Que é um modelo zoado, mano. Tipo... Ah, Murilo, porra. Você não acha que muda o time de patamar? Eu acho que o que muda o time de patamar são investimentos no futebol e que não se diz tanto a estrutura do campo, tá ligado? Tipo, se você pensar, mano, o Palmeiras já perdeu muito no Allianz também, tá ligado? Muito quanto? Pensa no começo, para você se adaptar. Ah, no começo, sim. Se adaptar o gramado O primeiro jogo... O primeiro... Não, o primeiro jogo do Allianz é uma derrota. É uma derrota pro esporte. Que nem é tudo isso. Então, tipo... É que 14 era uma lástima. Vamos lá. Realmente, é um... Eu acho que existe um período de adaptação, tá ligado? E também, eu acho que as arenas, elas são muito elitistas, né? Esse é um ponto bom. Ela aumenta o preço dos ingressos em muitos reais. Sim. Eu não acho compatível, tá ligado? Tipo, me surpreende como que a diretoria do Santos tá costurando esse acordo pensando em ingresso mesmo. Porque se você não lota a vila hoje, que cabem ali seus 14, 15 mil, como que você vai lotar uma arena de 30 mil aumentando o preço do ingresso? E é caro manter. Exatamente. Então, tipo, tem que ser muito bem planejado. Eu não faria arena. Eu faria uma reforma, faria a reforma das arquibancadas, pode demolir tudo, subir de novo. Você quer aumentar o estádio? Mas eu manteria um caldeirão que não fosse arena, tá ligado? Subiria mais andares. A ideia é essa, na verdade, né? A Arena dos Santos, ela não tem nem como expandir mais o território. nem de um bairro, né? Então, ela vai subir, né? Vai ser um blau, pra idioma, assim. Tipo uma labomboneira, mais ou menos. Tipo uma labomboneira, só que arena, né? E aí você descaracteriza toda aquela pressão, vira um bagulho mais cadeirinha, né, mano? Por mais que eu vi que o setor da organizada ali, sem cadeira, vai ter 20 mil lugares. Então, porra, você bota uma pressão foda ali. Se tiver 20 mil pessoas ali. É, também tem essa. Mas eu acho que iria mais gente. Eu acho que muita gente não vai também por ser a vila, por ser modesta, por ser... Pela fase. E quebrado acesso, tá ligado? Tipo, real, mano. Tipo, é difícil se você tem, por exemplo, alguma deficiência, tá ligado? É um estágio antigo, mano. Então, ele não é adaptado pra todas as pessoas. Porque naquela época não era pensado nisso. Então, você tem que fazer muita... É isso. É muita adaptação e pouco bagulho pensado pra funcionar daquele jeito. Então, aí, mano, quando você vai costurando ali, botando band-aid atrás de band-aid, uma hora o negócio... Sim, uma hora. Você vê que não tá legal. Bira, pra gente finalizar o nosso papo. Você hoje, apesar de não ser algo que você planejava, sonhava pra sua vida, você hoje se tornou um criador de conteúdo e uma referência pra muita gente. Eu quero perguntar duas coisas pra gente fechar. Já deixa o seu like aí. Até onde você quer chegar? Qual é o seu maior sonho de profissional? Pô, eu quero ser comentarista da Globo. Eu quero ter um projeto dessa forma, fazer um filme. Enfim, você decide. E qual foi o conselho que você recebeu no começo dessa caminhada toda que você guarda mais no coração? Falar, isso foi importante e eu quero passar essa mensagem adiante pra um novo criador que vai falar comigo, pra um fã que vai falar comigo. Então, qual o seu maior sonho e qual o conselho mais importante que você já recebeu nesse mundo aí profissional? Cara, essa do conselho é profunda. Então, vamos por partes. Vamos pro sonho. Vamos pro sonho que a gente fecha com o conselho. Já fica aí no vídeo. A retenção é foda. Tá, o sonho, mano. Acho que comentar uma Copa do Mundo em loco seria bem foda fazer uma transmissão, tá ligado? Na internet, na TV? Onde for, tá ligado? Não tenho muito esse... Tipo, não tenho muita essa preferência de a internet ou a TV. Acho que comunicação é comunicação e tô disposto só os dois, tá ligado? Seria um grande sonho. Acho que seria fera. Mas tem outros sonhos também. Tipo, ter um... Possivelmente, quem sabe, ali um quadro sobre clássicos no mundo. Viajando no mundo e os caralho? Da hora, sei. Então, tem coisas assim que eu sonho em fazer ainda. Agora, conselho, mano. Cara, eu acho que o conselho... O conselho profissional mais foda que eu já tive... Sim. Foi da minha família, tá ligado? E foi meu avô falando com respeito, mano. Você vai chegar onde você quiser, tá ligado? Então, eu acho que isso é um bagulho que eu levo muito pra vida, assim, sabe? De sempre ter cuidado com o outro. De, na hora de dar uma opinião, falando de algum jogador, não xingá-lo, tá ligado? Tentar fazer a crítica de uma maneira construtiva sempre, tá ligado? Acho que já fui um cara de um personagem mais... Foda-se, assim. De, ah, foda-se. Vou falar e dane-se. Mas eu acho que quando também você começa a ouvir opiniões suas, né? Você entra num clash, assim, e você fala, bom, eu não gosto de fulano falando assim de mim. Por que eu tô falando assim de fulano? Então, eu acho que isso também me edificou muito a minha carreira, tá ligado? Tipo, porque eu acho que eu sou um cara que não tenho problema de bastidor com ninguém, tá ligado? Eu falei, você é inodiável. Inodiável. Ah, tomara, sabe? Porque acho que é isso, tá ligado? Acho que eu sou um cara muito de bem, assim. Eu sou um cara de tretar, de brigar. Eu fico nervoso, na real, quando as pessoas começam a brigar comigo. Eu fico, mano, não, não quero isso, tá ligado? Você é fofo, cara. É, não é fofo, mano, mas sou tranquilo. Tipo, velho, tanto meió na vida, tanta conta pra pagar, tanta coisa pra pensar, pra resolver, problema pra resolver. O que você fala, ah, mano, não precisa, sabe? Me desgastar, assim, com alguém, ou com alguma rixa, tá ligado? Então, eu sou um cara de fazer facilmente amizades, tá ligado? E eu acho que isso me ajudou muito profissionalmente. Porque eu acho que o meio que a gente tá foi o que você falou, mano, você acaba virando referência das pessoas, tá ligado? E obrigado pelo mau gosto, quem me tem como referência. Mas espero também que a sua referência seja pautada no respeito. Porque acho que assim a gente consegue caminhar pra um mundo melhor, pra um debate mais profundo sobre o futebol que é preciso no nosso país. A gente tá com o futebol bem defasado. E, inclusive, eu falo pra todo mundo, se você gosta de futebol, estude futebol. A gente tá precisando de pessoas que estudem futebol pra conseguir sair desse lugar de perder pra Marrocos e Senegal. Então, realmente, mano, acho que com respeito, com vontade, com... Com... Coração. É, com sinceridade, mano. Que eu acho que é o que mais me conectou com o público na internet. Foi a minha sinceridade. Foi eu ficar puto e não conseguir fingir que não tô puto. Certo. Foi eu ficar triste e não conseguir deixar transparecer que eu tô triste. Foi ficar feliz e, mano, explodir de felicidade. Então, eu acho que o pessoal, quando se conecta comigo, é muito tipo, caralho, mano, esse cara aí vive mesmo a parada, tá ligado? Então, acho que a parada é essa. Respeito, vive a parada, se entrega pras coisas que, porra, isso daí não tem preço e tudo tem seu ônus e bônus. Você vai tomar, às vezes, café coado numa meia e vai chorar uma merda? Vai? Mas tem dia que você vai, mano, passar o dia inteiro com o Ronaldo e você vai falar, caralho, passei o dia inteiro com o meu ídolo, tá ligado? Então, vale a pena pra caralho. Com esse conselho, com essa resposta, essa entrevista foda, infelizmente, chega ao fim. Bira, muito obrigado por ter vindo, o papo foi muito bom, gostou? Pra caralho, mano, obrigado pelo convite, aí espero que o pessoal também goste de me conhecer mais um pouquinho aí e tamo aí, porra, acompanha a gente, arroba toca pro Bira nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, tamo ali cornetando, no TikTok a gente perdeu o arroba toca pro Bira porque eu não mexia no TikTok. Então eu sou arroba Bira Desimpedidos. Sigam também. Mas eu não uso muito, porque, né, eu tô um pouco de vergonha de arroba Bira Desimpedidos. Mas é isso, mano, tamo aí, velho, falando de futebol, de uma maneira mais descontraída, mas também embasado, e galgando o nosso espaço aí. Obrigado por me dar esse espaço também, Marilão. Com respeito, você vai longe. siga também o Esportudo em todas as redes sociais, todas as nossas páginas, arroba M. Murilo Dias também, Twitter, Instagram, TikTok, Kawai, qualquer outra rede social que exista por aí. Kawai, eu desisti, mano. Ah, não. Ah, não dá, velho. É, lá é foda, lá é foda. Só aquelas novelinhas bizarras, falei, ah, vai tomar na cor, não faço isso não. Lá é foda. Foda também é o nosso convidado, então deixa o like mais uma vez nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal do Esportudo e se inscrever nos canais do Bira. Canais do Bira é foda, você é o dono do canal agora. Eu não sou, mas se inscreve lá no Desimpedir e no Camisa 21 que estamos fazendo conteúdo legal. É isso, valeu! Tchau!